Na procura por um meia dentro do grandioso mercado da bola, o Palmeiras juntou alguns dados em relação ao meio-campista Daniel Bessa, que atua no clube italiano Genoa. O rapaz é pouco conhecido no Brasil. Mas a formação do jogador fez passagem pelas categorias de base dos clubes brasileiros Coritiba e também pelo Atlético-PR, se mudando bem rápido para o mundo europeu de futebol. De acordo com o comentarista esportivo Jorge Nicola dos canais de TV ESPN, o jogador Daniel Bessa, de 26 anos de idade, na verdade pertence ao Eilas Verona Football Club, também da Itália, atuando emprestado no Genoa Cricket and Football Club. Comento ainda que uma multa recisória pedida pelo clube Verona poderia girar em turno de 16 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais, para liberar Daniel. Um outro clube bem famoso, que também demonstrou vontade em ter o rapaz, foi o Santos, porém, atualmente o time paulista enfrenta uma grande crise em suas finanças. Já é do conhecimento de todos que o Palmeiras vem buscando um jogador dessa posição.